Terrorism, amém Quantas vezes eu já supliquei Ao mar de estrelas que há sobre nós Um coração valente que pudesse suportar O peso do meu dever Tudo o que um dia começou O futuro encontrará um final Não se trata de um truque ou uma ilusão É a verdade que nunca mudará O pior Minha voz revelam o pior Minha voz revela o pior Minha voz revela o pior O monstro está à minha espera Querendo me devorar Terei coragem de enfrentar Eu irei prosseguir Sempre em frente, enfrentando os meus medos e a minha dor E mesmo se meu corpo cair, vou voltar Uma flor levarei Junto ao meu bem, junto à certeza que nada me deterá Neste destino vou vencer Eu irei prosseguir Sempre em frente, enfrentando os meus medos e a minha dor E mesmo se meu corpo cair, vou voltar Uma flor levarei Junto ao meu bem, junto à certeza que nada me deterá Eu irei prosseguir Eu irei prosseguir